Música 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 Como é que diz que está pior agora aqui? O cara não conseguiu nem o pé. O cara não conseguiu nem o pé. O problema de se moda. O cara não conseguiu nem o pé. O cara não conseguiu nem o pé. O cara não conseguiu. O que é um piloto veterano, né, Marcelinho? O cara tem curso de pilotagem, cara, esse aí não dá pra meter a mão doente. Tchau, tchau.